Há hábitos, costumes que se adquirem durante boa parte da vida, mas costumes que depreciam o corpo e fazem com que haja um aceleramento de um envelhecimento do corpo. O que fazemos? Fazemos com que tu reveja e mude essa ação, avaliando melhor como se alimenta, avaliando melhor o ambiente que tu vive, avaliando melhor aquilo que tu quer alcançar. E quando assim tu permite, tu seja, tu se torna mais. Dedicai esse tempo da qual tu queres na melhora com o melhor do seu sentimento. Verifique que, da orientação recebida, não é impossível de ser feito, pois o que pedimos é simples. Alimente-se melhor, beba uma boa água, respire um bom ar, sorria, cante, tenha contato com a natureza, com sua família, pois a saúde é reflexo de tudo isso que está à sua volta. Do que tu ouve, do que tu fala, do que tu come, do que tu bebe, do que tu respira. Se tu modifica esses hábitos, esse costume, liberta teu coração e tua mente, terás uma mudança, uma reação positiva acontecerá perante uma ação de amor que tu pratica. Por isso, abrir seu coração e ver que tudo o que trazemos são incentivos para que tu melhore. Não é para que tu fique dependente de um composto, de um suco, de uma vela, de um banho. São tudo meios para que tu volte a ter vigor e força. pois a partir do momento em que tu reativa essa força e tendo uma disciplina e sabendo fazer as escolhas, tu terás um ambiente que lhe trará ânimo de exposição. Tu saberás fazer as escolhas e colocar alimentos que vão alimentar verdadeiramente e não mais enganar-se. Por isso, chamamos a todos a apenas refletir e tirar a pressa do coração. fazer as escolhas Obrigado.